Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Hoje eu tô de boa, preparado pra falar Cada oportunidade eu vou aproveitar De Cristo vou falar, a palavra eu vou pregar Seja na rua, no trabalho ou em qualquer lugar Quem me conhece sabe, eu rimo o evangelho Pois eu vivo, falo sério, sou cristão e não nego Não nego a palavra que libertou a minha vida A verdade declarada cicatriza as feridas Jesus libertou minha vida, me fez acreditar de novo Esperança, verdade e futuro Alegria pra esse louco Que antes era prisioneiro, marionete do diabo Que sentava o dedo sem dó, vivia bêbado, trocado Agora é diferente, restauração da mente Uma nova criatura Você entende? Jesus restaurou minha vida Devolveu a alegria Por isso eu tô de boa Nas ruas da periferia Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Oh meu Senhor Jesus, me dê sabedoria Me dê discernimento, direciona minha vida Quero ser um instrumento necessário em Tuas mãos Faça de mim um vaso novo, transbordando de um som Senhor, eu agradeço por cada oportunidade De ministrar a palavra através do rap e pela cidade Em cada canto da periferia Não importa a hora nem dia que o nosso som possa ser usado Pelo espírito em prol de vidas E que cada pessoa que escuta possa sentir o seu amor Não importa o que tenha feito Jesus já te perdoou Das correntes te libertou Das algemas te livrou Pois o sangue que escorreu na cruz do calvário te lavou Agora é diferente, restauração da mente Uma nova criatura, hein? Você entende? Jesus restaurou sua vida, devolveu a alegria Por isso você tá de boa nas ruas da periferia Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas Hoje eu tô de boa, de bobeira à toa Vou aproveitar falar de Cristo pras pessoas A CIDADE NO BRASIL